Querida irmã, querido irmão, nós hoje, quinta-feira da Semana Santa, celebramos a Ceia do Senhor. Hoje, pela manhã, na nossa catedral, às nove e meia, nosso arcebispo metropolitano, Dom João Inácio Miller, presidiu a Missa dos Santos Óleos. Ele abençoou o óleo dos catecúminos, o óleo utilizado nas celebrações do batismo, o óleo dos enfermos, para levar conforto aos doentes, e consagrou o santo crisma, o óleo com o qual somos confirmados na fé batismal, óleo também com o qual são ungidos os ministros do Senhor, os sacerdotes. Hoje é dia do sacerdócio. Nosso Senhor Jesus Cristo, na última ceia, instituiu nele mesmo o sacerdócio. Ele, sumo e eterno sacerdócio, confiou aos seus discípulos esta missão de perpetuar a sua memória e a sua presença no meio do mundo. O Senhor Jesus, em torno daquela mesa com os seus apóstolos, nos deixou o grande memorial da sua paixão, morte de cruz e ressurreição. No pão e no vinho, Ele se dá a nós. Ele deixa sacramentalmente para a sua igreja, aquilo que Ele realiza, de modo definitivo, na cruz e na ressurreição. No mesmo contexto da ceia, o Senhor Jesus nos deixa o novo mandamento, o mandamento do amor, que resume todos os outros mandamentos da lei de Deus. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Tudo, meus irmãos e irmãs, neste grande acontecimento da última ceia, se entrelaça. Nosso Senhor dá a sua vida por nós. Na iminência de ser conduzido à cruz, Ele deixa para nós, a modo de testamento, aquilo que devemos fazer para continuar a sua obra neste mundo. O centro da vida de Cristo e da vida em Cristo é o amor. No pão e no vinho que Ele nos deixou, Ele mesmo se faz vivo, presente para nós. Na Eucaristia, nós temos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sua presença real, perpetuada entre nós, neste tempo da igreja, em que Ele, tendo voltado para junto do Pai, depois da ressurreição, pede que nós vivamos tudo o que Ele fez e falou entre nós. Alimentados dEle mesmo, fortalecidos no amor de Cristo, estamos aptos para continuar tudo o que Ele nos ensinou. E, meus irmãos e irmãs, logo mais na missa do cair da tarde, da noite desta quinta-feira santa, chamada Missa Vespertina da Ceia do Senhor, nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. E, deste Evangelho, nós destacamos o gesto, gesto que identifica a vida cristã, o lava-pés. O Senhor Jesus, levantando-se, depondo o seu manto, tomou uma toalha, agaixa-se diante dos seus apóstolos e lhes lava os pés. Destaquemos a atitude de Pedro, que se espanta e diz, não, o meu pé tu não lavarás. E, no entanto, Jesus realiza para com Pedro uma atitude decisiva que imprime neste que será o chefe dos apóstolos uma identidade clara na direção do amor-serviço. Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Ora, para ter parte com o Senhor, e mais ainda, para exercer em nome do Senhor Jesus Cristo a missão de ser o ponto de unidade do grupo, do colégio dos apóstolos e de toda a igreja, Pedro deve aprender, antes, na humildade, aceitar o gesto de Jesus para repetir na sua vida o mesmo gesto. Aceitar e fazer disso a sua identidade, o amor-serviço. Aqui está, meu irmão, minha irmã, o cerne da nossa vida cristã. Amor que se faz serviço. Amor, doação. Coloquemo-nos aos pés uns dos outros, como fez o nosso Mestre Senhor, dando-nos o exemplo. Assim como eu fiz, façam vocês também. O que significa lavar os pés? Significa pôr de lado todo o orgulho, pôr de lado a prepotência. Sermos capazes da humildade e de ver o outro como filho e filha de Deus. Servir o próximo. Servir a Cristo no próximo. Eis aqui a nossa missão. Neste tempo de pandemia, tempo em que somos desafiados e devemos celebrar esta quinta-feira santa da ceia do Senhor em nossas casas. nem por isso, não por isso, nós estamos desligados da comunhão, da unidade da igreja. Distantes fisicamente, mas unidos no amor de Cristo que se entregou por nós. O amor de Cristo nos une, nos uniu e nos une para fazer de nós a igreja. Apesar desta distância física, nós entendemos, reconhecemos e professamos na fé que Jesus se dá a nós hoje no pão e no vinho consagrados, na Eucaristia, que o Senhor nos chama mais do que nunca a amar como Ele amou e amar até dar a vida, amar até dar o sangue, se preciso for. este amor que dói, mas que é fecundo, gerador de vida, mais do que nunca aprender de Jesus a servir os irmãos e irmãs, mais do que nunca aprender a solidariedade. Servir o próximo, partilhar o pão, ajudar os mais frágeis, é isto que o Senhor nos ensina, isto é o cerne da nossa vida cristã. Eu desejo, meu irmão, minha irmã, que no final da tarde de hoje, no seu recolhimento pessoal, no silêncio, você se coloque na dinâmica da última ceia, contemple aquele mistério tão profundo, o Senhor com os seus, a intimidade de amor, a doação total da vida, o querer o bem na entrega da vida. Contemplemos este profundo mistério do Senhor, preparando-nos já, para contemplar o que Ele faz hoje, na mesa da última ceia, e fará amanhã, de modo pleno, no sangue derramado na cruz, na entrega do seu corpo e do seu sangue, no patíbulo da cruz. Que Deus te abençoe. Vivenciemos com o Senhor este momento tão bonito, tão fundante da vida da igreja, do sacerdócio e do exercício da vida crista. Que o Senhor te abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.